O TV Jornal Meio Dia fica por aqui, tá? A gente volta amanhã, lembrando que o nosso horário ao longo dessa semana e a semana que vem, enquanto tivermos entrevista, será às 11h30 da manhã. Fique agora com a estreia do Por Dentro com o Cardno. Uma tarde excelente pra você. Até amanhã. Estar Por Dentro E entender que existe gente diferente, lugares diferentes, interesses diferentes. Mas para estar por dentro, é preciso encarar a realidade de forma inteligente, crítica e sensível. É preciso erguer a cabeça para enxergar mais longe e aguçar o olhar para ver mais profundamente. E abrir os ouvidos para escutar você. E aí a gente fica cara a cara com a informação. Informação para a gente aprender coisas novas. Compartilhar pontos de vista e se comunicar melhor com as outras pessoas. Informação para a gente ficar mais sabido. Informação para a gente ficar por dentro. Meus amigos, minhas amigas, boa tarde, mas que saudade, né? Quanto tempo que a gente estava distante, que eu passei fora, mas já estou de volta. E estou de volta a partir de agora. Agora o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da TV Jornal. E para você acompanhar, você pode entrar no endereço, já está aí na tela, tá? Entra no endereço, você já acompanha ao vivo o nosso programa através do Facebook. Mas nós vamos ter muita interatividade no nosso programa. E uma das coisas que vamos abordar hoje, um dos problemas da nossa cidade, é o medo dentro dos coletivos na região metropolitana. Nós acompanhamos o trajeto de uma das linhas mais perigosas de Pernambuco. É a PE15 Afogados. O terminal, ele fica deserto durante a madrugada. E você também pode participar através da enquete no site direto da TV Jornal. Pode entrar aí até no seu telefone mesmo, ou no seu computador. Não sei como você está assistindo o nosso programa, mas a enquete já está aqui, por dentro. Você vai responder. Você tem medo de andar de ônibus no Grande Recife? Você tem medo de andar de ônibus no Grande Recife? E você acessando a tela, você poderá responder sim ou não. Beleza? Então, estou aguardando a sua participação também para a gente conferir contigo. Nós vamos falar sobre mobilidade. Andar de bicicleta, além de ser uma atividade boa para a saúde, ajuda e ajuda bastante na mobilidade urbana. Mas, segundo ciclistas, andar de bike aqui na região metropolitana não tem sido nada fácil. Nós acompanhamos a rotina de um ciclista que mostrou alguns problemas nas vias. Inclusive, presta atenção porque o ciclista colocou uma câmera no capacete. Você vai ter a visão do ciclista, os perigos que o ciclista enfrenta no trânsito aqui da região metropolitana do Recife. A prisão do último foragido da Operação Positos. O suspeito é investigado por participar de uma quadrilha especializada em roubos a caminhões e também roubos de caminhões dos correios, viu? Os objetos que deveriam chegar na sua casa e muitas vezes não chegam porque o caminhão foi assaltado. Falar de esportes, né? Um jeito diferente para mostrar como foi a rodada do final de semana. Só o Náutico venceu. Esporte perdeu. Santa Cruz também perdeu. E o rebaixamento está ali pertinho, né? Para o esporte também. Para o esporte também. E vamos falar sobre saúde? Campanha Nacional de Vacinação oferece 13 tipos de vacina para crianças e para adolescentes até 14 anos. No Recife, 170 postos de vacinação estão oferecendo doses gratuitamente. E você? Fica nervoso, estressado no trânsito? Ou às vezes você está em casa. Aí começa a bater aquele estresse, aquele nervosismo. Começa a bater a perna no chão. Hã? Palpitação. Aí depois ficam aquelas dores nos ombros. Nós vamos trazer dicas de como aliviar o estresse do dia a dia para você fugir da ansiedade e mais. As doenças que vêm aí do estresse, da ansiedade, podem acarretar problemas cardíacos graves. Então você vai ficar por dentro. A gente começa falando sobre a reviravolta do caso Carlinhos. O menino de 9 anos, ele foi levado pelo pai, que é um argentino. Ele veio visitar e levou a criança sem permissão da mãe. Aí neste fim de semana, a mãe viajou para a Argentina, porque o pai tinha sido detido lá na Argentina, com o auxílio da Interpol. E aí ela tinha toda a expectativa de reencontrar o filho, o filho que ela não vê há nove meses. Quando estava no caminho, aí recebeu a notícia que o ex-marido foi solto e estava novamente com a guarda da criança. Acompanhe. Olha, e hoje ainda você vai ver no programa, Restaurante em Santo Amaro faz sucesso. É o Altar Cozinha Ancestral, o comando é de Dona Carmen Virgínia, cozinheira de mão cheia, que tem mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. E ela fez uma receita especial para o programa. Ai, meu Deus do céu. Vai chegar aqui, vai? Vai chegar aqui no estúdio daqui a pouco. Ah, meu Deus, vou comer bem hoje. As orientações para quem está endividado, principalmente se você usou muito o seu cartão de crédito. E na saúde, 13 tipos de vacinas sendo oferecidas gratuitamente para crianças e adolescentes de até 14 anos. É a campanha nacional de vacinação que acontece em 170 postos do Recife. E vamos falar ainda sobre mobilidade. Ciclistas falam sobre andar de bike na região metropolitana. Não tem sido fácil. Acompanhamos a rotina, os problemas nas vias, inclusive câmera no capacete do ciclista, para você ver como é... TV Jornal, Pernambuco em primeiro lugar. Olha, estamos no live do Facebook. O programa está sendo transmitido pelo Facebook. O Pablo Esteves, você já tem muitos recados para a gente, né? Olha, Cardão, muita gente está acompanhando pelo Facebook, mas a gente também tem uns recados aqui para a estreia do programa. Mostra aí. Fala, Cardinô, tudo bem? Queria desejar para você grande sucesso, né? E que dependem de mim, né? Eu vou fazer de tudo para que essas mãos aqui possam ajudar o esporte a permanecer aí na primeira divisão aí. Alô, Cardinô, meu parceiro, tudo bem? Quem está falando é grafite, atacante do Santos, tu sabe, né? Estou aqui para lhe desejar boa sorte aí, muitas felicidades nesse novo programa aí, nessa nova caminhada aí. E que possa ser tudo de bom, como foi os programas antigos. Valeu, muita sorte. Ele bota a boca no mundo, né? Principalmente em termos de política, que está uma vergonha. Tome conta da cidade, que os políticos esqueceram a cidade. A cidade está abandonada. Estou com saudade de você. Volta, homem. Cardinô, cadê você, Cardinô? A gente está com saudade de você. Alô, Cardinô. É tudo nosso aí, um alô da Praça do Diário. Alô, Cardinô, meu irmão. Muito forró aí, muita festa, muita coisa boa. A gente está passando aqui, estou passando aqui para lhe parabenizar pela nova temporada aí, pela nova fase na TV Jornal. Tenho certeza que é uma fase de grande sucesso, prestando muito serviço a toda a nossa comunidade. Cardinô, volta, amiguinho, que eu estou te esperando. Vem, sim. Cardinô, beijo. Beijo, querida. Tchau. Eu voltei. Olha, eu estou olhando aqui no nosso site da TV Jornal. Você tem medo de andar de ônibus? Nós vamos dar, Pablo Esteves, o resultado, né? No finalzinho do programa, não é isso? Você tem medo de andar de ônibus? Está aqui a enquete se você clica sim ou não. E nós estamos no live do Facebook. Olha aí como é que está, rapaz. Olha, Cardinô, e aqui no live do Facebook, muita gente comentando, inclusive Tatiana Santos, dizendo aqui da França, acompanhando tudo. Boa sorte, Cardinô. Tem o Ilma Soares, que legal. A educação se começa pelas crianças, agradecendo aí pela reportagem que fizemos. Anila Stolle, adorei, Cardinô, esse novo programa. Estou enviando o vídeo pelo zap, ou seja, a gente está aguardando aqui, né? E Jacilene Rodrigues, parabéns, Cardinô, pelo novo programa. São mais de 1.200 mensagens aqui, por enquanto. E depois do programa, nós vamos fazer de novo uma conversa com vocês. Vai abrir uma outra página, um outro live, vamos dizer assim. E o pessoal aqui da Informática vai botar o Cardinô em contato com vocês. E quem é essa muqueca aí? É para você, Cardinô. Manhinha, vai aí, viu? Levar pessoalmente, para você fazer a prova. E vou levar uma tuia de acarajé para toda a sua equipe aí, para abrir já o seu programa, o seu novo programa, com muito axé. Com axé exaço de manhã. Me aguarde, Cardinô. Muito axé, Dona Carmen. Olha, a Sueli que está vindo, não acredito não, Sueli. Eu vim trazer para você, a Dona Carmen não pôde vir, né? Mas aqui está a encomenda. Eu não pude provar, porque eu sou alérgica e infelizmente afluxo do mar. Mas olha só, Cardinô, a carinha da muqueca. Ó, e a enquete, Pablo, como é que ficou? Cardinô, grande maioria, né? 97,84% tem medo, sim, de andar de ônibus. O programa termina agora. Vou conversar com vocês pelas redes sociais, tá certo? Vamos abrir uma nova transmissão pelo Facebook da TV Jornal. Daqui a pouquinho estou com vocês.